E aí galera, eu tô fazendo aqui um vídeo que eu tô devendo faz tempo, mas é porque eu acabei de ver uma notícia aqui É, diretor da Uncharted afirma que jogadores não compram mais singleplayers É, jogam singleplayers, e é uma coisa que é estranha do jeito que ela falou, mas ela tá certa É, se lembra quando o Phil Spencer falou que jogam singleplayers não tem mesmo o tanto impacto como antes? É, é óbvio que você vai falar, o que cara, como assim meu, eu tenho zero, eu tenho... Não, eles vendem, óbvio que vendem É óbvio que jogos singleplayers ainda vendem, e sempre vão vender Só que eles vendem menos hoje do que vendiam antes, antes os jogos principais eram singleplayers Agora os que mais vendem são Call of Duty, são FIFA, são GTA, todos multiplayer No Xbox Halo, Gears, são os que mais vendem E isso é fato, antes quando o Phil Spencer tinha falado óbvio É, ninguém prestou atenção nele, porque tava falando que é desculpinha E aí, diretor da Uncharted, Uncharted 4 foi um tremendo sucesso E aí, foi desculpinha pro Uncharted 4 ser um fracasso? Porque Uncharted 4 foi um tremendo sucesso E aí Então, nada mais que algo óbvio, só que ela disse de um jeito estranho Ela disse que simplesmente não vendem mais E isso é mentira, ainda vendem bastante, mas vendem muito menos do que antes Bom, então é isso, e fui!